Hoje eu vou ensinar uma brincadeira com palitos de fósforo. Olá amigos, eu sou a Caroline e hoje eu vou refazer uma brincadeira que viralizou há alguns anos atrás. Que foi no canal do Gugu Gaitera. Aqui atrás tem o Gugu Gaitera. Aqui, que bonito. Vou deixar ele aqui para olhar a nossa brincadeira. E quem está me filmando também é o Gugu Gaitera. Caiu. Fica aqui, Gugu. Quem está me filmando também é o Gugu Gaitera. Não cai. Agora vamos lá. Você vai precisar de um cepo bem duro. Para dar mais impacto. Um martelo. Esse aqui, inclusive, é um martelo do cepo de madeira, mas foi reformado. E é bom que você tenha um martelo bem forte. Porque aquele não é um dos melhores, mas esse é. Vai precisar de um fósforo sem marca. E de um prego. Então vamos lá. Vou imitar o Gugu. Hoje eu vou ensinar uma brincadeira. Com palitos de fósforo. É o seguinte. Você tem que pegar. Pode pegar um prego aqui. Filma aqui, um close. Daí tu vai fazer um buraco. Esse cepo aqui é um pouco pequeno, mas... Pode ser esse. Só tem que ser bem duro. E agora a gente faz um buraco. Quer mover? Não, segura aqui. O Gugu vai fazer um buraco porque eu estou meio ruim. Alô, tu tem que ensinar as crianças. E agora tu tira. Não precisa ser muito grande. O Gugu teve que me ajudar porque estava meio ruim a situação. Daí tu vai pegar um palito de fósforo. E vai raspar essa camada preta aqui na ponta. Num buraco feito num cepo de madeira. Mais especificamente como esse. Então vamos lá. Vamos raspar aqui a pólvora no buraquinho. Depois dá aquele estouro. E deixa aí nos comentários se você já assistiu esse vídeo. Do cepo de madeira que viralizou em 2017. Como eu falei, esse martelo aqui é o original do vídeo. Mas o cepo de madeira foi sorteado para um fã. Então vamos mirar. Pessoal, nós trocamos de prego porque o outro voou. Então vamos lá. Não, bate com vontade. O prego voou dois. É a vingança de Salazar. Meu, que explosão! Então pessoal, essa ali foi a brincadeira de hoje. O prego voou de novo. Mas pelo menos fez um bolo. Então pessoal, essa aqui foi a brincadeira de hoje. Eu copiei um pouco o Gugu Gaiteiro. Que é meu irmão aqui atrás. Ele tem uma miniatura. Isso aqui era do tamanho do Gustavo. Agora ele cresceu. Está ali filmando. Já aconteceu 16 aninhos. Que fez alguns dias atrás. Então pessoal, é isso aqui. Até o próximo vídeo e tchau!